cólica menstrual, dor na relação sexual, dor para fazer cocô, dor para fazer xixi, dor diária. Você sabe que isso pode ser endometriose? Sejam muito bem-vindas ao canal. Eu sou Graciela Morgado, especialista em endometriose e infertilidade. E hoje eu vou colocar todos os sintomas de endometriose e tenho certeza que vocês têm a maioria deles. Então, se você conhece alguém que tem cólica, dor na relação, dor para fazer xixi ou dor para fazer cocô, além de muitos outros que eu vou colocar já já, eu quero que você compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e dê um like. Assim a gente vai estar expandindo conhecimento. Sabe para quê? Para a gente diminuir o tempo de diagnóstico das portadoras de endometriose. Esse é o nosso intuito no canal. Mas vamos lá. Vamos colocar um a um cada e explicar cada sintoma. O primeiro sintoma é a cólica menstrual. Essa cólica menstrual pode vir desde sua primeira menstruação de forte intensidade, em que muitas vezes você fica lá na cama, paradinha, precisa de uma bolsinha de água quente. Ou mesmo, essa cólica pode ser progressiva. O que é isso? Antigamente, doutora, com 15 anos eu não sentia nada de cólica. Mas aí com 18 eu comecei a ter uma cólica forte, que um analgésico não melhorava. Depois eu precisei de bolsa de água quente e analgésico. E aí lá com os meus 25 anos eu ia ao pronto-socorro para tomar remédio. Isso pode ser endometriose. Endometriose. Então, cólica menstrual o primeiro sintoma. Segundo sintoma é a dor na relação sexual. E essa dor, meninas, fiquem atendas. O primeiro sintoma é a dor da profundidade. O que é isso? Chama-se disparionia de profundidade. É a famosa batida do pênis lá no fundo. Então, em posição, por exemplo, de quatro apoios, você não consegue e tem que mudar. Muitas vezes essas mulheres chegam a parar a relação sexual de intensa dor. Depois da dor de profundidade, de tamanha contração dessa musculatura, essa paciente começa a ter dorzinha na entrada da vagina, que agora é a chamada disparionia de penetração. Então, eu tinha uma profundidade e agora na penetração, doutora, também dói. Seca, parece lixa, sensação de machucado. Você tem isso? Conhece alguém que tenha? Lembra? Compartilha aqui. Descreva. Isso pra gente é imprescindível. Essa troca de informação entre vocês, entendeu? Então, eu quero aqui nos comentários, vocês coloquem, doutora, é verdade, eu senti isso. Isso ajuda muita gente, viu? O terceiro sintoma é dor pra fazer cocô. Então, eu tô lá no meu período menstrual, vou pro banheiro fazer cocô, mas antes, nossa, começa uma dor, começa uma dor, parece que é uma facada. Muitas falam assim, doutora, é uma agulha. Sabe a agulha de crochê que entra no meu bumbum? É isso que eu sinto. E aí, passou por essa determinada área, me deu essa dor, tem algumas pacientes que me falam que eu quase desmaio no vaso de intensa dor. Gente, olha isso, olha o quanto afeta a qualidade de vida dessas mulheres. Uma dor pra evacuar. Uma coisa que eu brinco, que eu falo assim, o cocô, você tem que sentar, fazer e ir embora. Fácil que ele deslize. Essa mulher não. Ela sente cólica no vaso sanitário, uma agulha que vem de crochê, como se fosse cutucando. Isso pode ser endometriose. O quarto sintoma da endometriose é a dor pra fazer xixi. E fiquem atentas, essa dor pra fazer xixi parece infecção urinária. Arde, que arrepia, sabe? Mas aí você vai pro pronto-socorro, faz exame de urina e não dá. Ou mesmo, não faz exame de urina, mas já usa um antibiótico e não passa. Alerta, isso pode ser endometriose, você sabia? Quinto sinal, a dor pélvica diária. O que que é isso, meninas? Você demorou tanto pra ter o diagnóstico. Você começou com essa cólica menstrual lá com seus 15 anos, por exemplo. E passados 10 anos, ainda ninguém fez o seu diagnóstico. O que que começa a acontecer? Toda a tua musculatura tem memória de dor. E aí você começa com dores diárias. Dor nas costas, dor na região lombar, que a gente fala, que irradia pra perna. Dor embaixo do ventre com irradiação. Dói tudo, doutora. Dói meu ombro, dói meu pescoço. Eu sinto fraqueza. Eu sinto cansaço. Então, gente, se sensibilize com esse vídeo. Compartilhe mesmo essas informações. Porque só assim a gente vai estar diminuindo o tempo de diagnóstico de você, por exemplo, que tá vendo esse vídeo pela primeira vez. E com isso, te dando muita mais qualidade. Do que, por exemplo, sua amiga que demorou aí mais de 12 anos pra ter o diagnóstico. Então, dor pélvica diária é um sintoma, sim, de endometriose. É um sintoma um pouco mais distante, mais prolongado. Porque o diagnóstico demorou bastante, sabe? Sexto sintoma da endometriose é a dificuldade pra engravidar. Isso é muito comum. Eu vou te dar um exemplo. Você, mulher, por exemplo, que lá no seu início da menstruação usou anticoncepcional. E esse anticoncepcional foi aí por 10, 12 anos em que depois você tirou e começou a tentar engravidar. Só que passou seis meses, nada. Um ano, nada. Um ano e meio, nada. E aí que você foi investigar e descobriu do nada que você tinha endometriose. Mas como assim? Eu sempre fiz todos os exames e nunca tive nada, doutora. Isso angustia qualquer mulher. Então, se você tem esse histórico de que, por exemplo, nossa, eu tinha lá uma suspeita de ovário policístico. O meu médico me deu anticoncepcional e eu usei a vida toda. Agora que eu tô tentando engravidar, não tô conseguindo? A atenção, você pode ter endometriose. Mas além desses sintomas, que a gente chama de 6Ds da endometriose, a gente tem muito mais. Essa paciente, ela para a vida dela, ela se isola, então causa ansiedade. Essa mulher, ela tem fraqueza, ela tem sonolência, ela tem fadiga. Ela não consegue fazer as atividades diárias dela. De intensa inflamação que esse organismo causou nela. Então, meninas, a endometriose não é feita apenas desses 6Ds. Tem muito mais coisa embutida, tem muito mais coisa e sintomas, né? Que eu falo de coisas, são sintomas por trás dessa doença. Vamos juntas, sim, compartilhar e fazer com que esse tempo pelo diagnóstico seja diminuído. Fazendo com que muitas mulheres não sofram, como muitas de vocês sofreram para ter um diagnóstico. Assim, todas nós teremos qualidade de vida e nossa liberdade sexual. Um beijo e até mais!